O primeiro-ministro grego, Kiriakos Mitsotakis, visitou Portugal esta segunda-feira. O propósito da visita foi discutir com o primeiro-ministro António Costa as prioridades para a presidência portuguesa da União Europeia. Um dos temas prioritários é a delimitação das fronteiras marítimas no Mar Igeu e Mediterrâneo Oriental. É um princípio fundamental que a fronteira externa da União Europeia é uma responsabilidade comum dos 27 Estados-membros e que não pode recair de uma forma desproporcionada exclusivamente por aqueles países que, por razões geográficas, estão mais próximos dos pontos de maior pressão do ponto de vista migratório. Desde o ano passado, que os fluxos migratórios decresceram significativamente devido aos esforços do nosso país para guardar as fronteiras com mais eficiência, que, repito, também são fronteiras europeias, precisamos de mais ajuda. O Pacto do Asilo e Migrações, que Portugal assumiu depois de negociado na presidência alemã, é um instrumento multidimensional muito importante. Os dois chefes de governo visitaram igualmente a sede da Agência Europeia de Segurança Marítima, com sede em Lisboa. A sede da Agência Europeia de Segurança Marítima, é um instrumento e ferrocínio que ajudem a fazer espaço. Com a manutenção, com a manutenção, com a manutenção,